Serapins, Marinha e até mesmo Yonkou São alguns personagens que eles, meus amigos, vamos virar E no final fazer uma super batalha de One Piece Mas é claro que a gente ainda não tá transformado nos personagens, galera Porque a gente vai virar ao longo desse vídeo Então, ó, aqui, galerinha, são todas as frutas do mod, beleza, mano? Aqui são todos os estilos de luta do mod Beleza E aqui, mano, é a coisa mais legal que eu achei do mod Que simplesmente tem muito, mas muito NPC E quer saber um spoiler, gente? O quê? Sabe aqueles Serapins, mano, que tem do Mihawk, a boa Hancock? Tem eles? Nossa, os clones, os clones, tu diz, né? Ah, vai legal, galerinha Vai vir o clone do Luffy também? É, do Luffy não, é só quem era Chichibukai, tranquilo Eles são mó maneiro, mano Então é isso, ó Quem for o vencedor da batalha, pode escolher Se a gente vai batalhar na batalha de mobs Batalha de estilo de luta Ou batalha de fruta, beleza, mano? Beleza Fechou E vocês aí que estão assistindo, galerinha Já clica aqui embaixo no botão de gostei Pra ter mais vídeos com esse novo mod de One Piece, beleza? Então, ó, clica aqui embaixo e comenta o que vocês mais acharam legal E eu já vi o Serapin Spake por cima e eu achei ele mó legal Você levou o spoiler do vídeo, é? Não pode? Eu tenho que testar, né, galera? Se tá funcionando ou não, não, não Feio isso Então tá, ó Vamos chegar em consenso Vocês querem batalhar primeiro aonde, mano? Aonde, aonde, aonde? Vai, vai Mano, vamos no classicão, classicão Frutinha, frutinha Pode ser por mim E você, Trevinho? Pode ser E você viu que a gente tá em Salt Blue? Verdade, mano Não precisa de falar isso Embraça aqui, Trevinho Quando a gente entra no mod, galera Olha que legal A gente ganha várias bússolas, mano Pra Green Line, pro Novo Mundo Mano, eu passei por uma Headline Gigantesca, gigantesca Ela tem, tipo, ela spawna naturalmente no mundo? Spawna, mano, juro É muito grande, muito, muito grande Se eu conseguir encontrar de novo, galera A gente faz um PVP dentro, em cima da Headline Vocês vão ver quão gigante ela é, tá, mano? É só seguir esse bússola, né, Zoeira? É um long position aí, o fim Mas quando a gente faz lá a batalha lá, pode ser, mano? A gente faz lá a batalha Então tá, vai Quem quer ser o primeiro a sortear a sua frutinha? Vai chegar Eu quero ser o primeiro Vamos ver, então, vai, Chiquinho Chiquinho vai jogar o primeiro PVP de? Bissu, Bissu no Mi? Que que é isso? Que isso, mano? É de Bissu? Bissu, Bissu no Mi É Bissu? É Bissu? É um Bissu? Tem uma teoria Devil Fruit Skills Deixa eu ver Será que é do Biscoito? Cuidado Acho que tem que liberar as skills, lembra a gente É do Biscoito Biscoito aí, ó Biscoito Warrior Biscoito Biscoito É aquela do filho da Big Mom Que o Luffy derrota comendo, lembra? Vamos lá em Holy Cake, tá ligado? Eu sei quem que é Ah, é a do Eu tenho Biscoito Não, não Dá um Biscoitinho Mas agora a dúvida que não ia calar É Biscoito ou Bolacha, hein? É Biscoito ou Bolacha Esse é o Crème Crack, né? Tipo, que ele depende E aí, galera? É Biscoito ou Bolacha? Eu falo Bolacha Eu falo Bolacha Eu falo Bolacha Eu falo Bolacha E Biscoito eu falo pra aqueles redondinhos Bolacha eu falo pros quadradinhos Eu também Eu sou igual o Trevinho Chiquinho, tem mais poder? Ou você só faz Biscoitinho mesmo? É porque eu não tinha criado meu personagem Calma, agora Biscoito Warrior Criado personagem? Ah, vocês chamam ele, mano Que louco Vocês chamam a personagem, mano Então pega Então pega Você bateu um Biscoito Só pega dois Não dá, mano Não vale esse trio Que brabo, mano E eles são fortes? Não sei Qual que é? Não dá pra bater eles Eu fiquei nem o Luffy E se eu bater em vocês Que eu não ganho de zero? Eu não ganho de zero Sério? Ah, eles não batem? Eu acho que não Estamos sem PRP aqui, gente É, não estou entendendo Ah, eu acho que é A gente tem que se... Por um segundo o vídeo Não vai embora Tá, galera? Por um segundo vocês Não iam assistir esse vídeo Porque quem descobriu Como tem PVP Foi o Chiquinho Depois que a gente se liberou Mas eu vi que a gente se liberou Aqui, aqui Nossa, que doei, mano Que legal Tá, vamos ver agora O... Ah, mas o Furo do Chiquinho Vai, vamos ver se eles dão dano Chiquinho Vai, calma Biscuiti Warrior Agora eles dão... Ai, meu Deus Sai embora Sai embora Sai embora Lembra da Irmovada, né? Não Relaxa Relaxa, né, Gerardo É Tira ele, Chiquinho Tira ele, tira ele Eu não consigo, não consigo Tira ele Sai! Sai, tem um cara que me ficava atrás dele Não, o Chirar fez outro Eu fiz outro? Eu não sei tirar Tirei ele com coisa Com custo de PC Tirei ele com custo de PC Tirei ele aqui Pode ser, cão, cão Cão Vem aqui embaixo, entendeu? Nossa, mas que legal que dá pra spawnar esses bichos, mano Cara, muito na hora, tá, mano E, mano, eu nunca vi a fruta do biscoito em nenhum mod, em nenhum addon É a primeira vez, tá ligado, mano? Então, bem na hora Criativo, tá? Bem legal Vai, eu vou também Eu vou jogar de sushi Zoolia Eu pego a fruta do biscoito, o cara pega a fruta do gravidade Ah, eu tô com a gravidade, meu irmão Ah, gravidade, não Teoricamente, era pra ser a fruta mais roubada, acho, de uma pistola Aumeteu, aumeteu, aumeteu Liguei, tá Tem um poder chamado gravito, mano Tipo, um porco pra longe, mano É, lembra que tu já destruiu o vídeo uma vez, né? Eu! É Tá te culpando? Tá te culpando? Uh, que louco Mano, que da hora Mano, eu só vi umas partículas roxas, mano Pera de novo Mano, tu derrubou a gente pra baixo, olha lá Ah, que legal, que legal Mano Olha lá, olha lá, tipo, puxa pra baixo, que louco, mano Tu faz uma área e depois do tempo tu puxa pra baixo, mano, da hora Tá, tem outro poder chamado Moco O que foi? Que isso? Moco Mocronome? Eu fico com o velho Ah, mano Expande a área, tipo, joga pra longe Tô mandando? Sim, muito mais do que o Creamy Crack me deu Lógico, mano, a minha é de biscoito Tá, agora tem Rubble Mano Meu Deus Tô pra cima Tchubaco tem isso aí Mano E agora desce Ai, ai, ai Mano Que da hora, tá Dá mó dano, hein? Tira uma barra, mano Eu sou um Deus Gostaria, velho Não gostaria Tem mais um último poder, que chama Meteoro Nossa, vai fechar o Meteoro Oi, que louco, mano Meu Deus Eu já vi esse Meteoro Esse Meteoro Ah, é que é o criador do mod do Jujutsu, né, mano? Tira toda a vida, quase Quase me matou Quase me matou Gostar? Quase mori Porque eu peguei, não vi Que aí, acabou Gostaram da Sushi Sushi? Porque eu peguei, não vi Não gostei, eu só tenho biscoito Você não vai perguntar porque a gente não tem o que, né, sem a gente perder Cara, é mal roubado, mano Só isso, né, fica rápido Ah, não peguei a Sushi, galera Só, né Que tu não gosta dela, né Ah, eu sempre pego com a Sushi Sempre pego Até nesse mod, a Sushi é bono Yami, não vi Yami, não vi Não é combinado, galera Não teve corte no vídeo, mano Não é Mano, eu peguei a única fruta Tá ruim dentro desse Eu não acredito, mano Viu, né, Uff? Viu? Ó Viu, Chiquinho, não pode? É, agora eu quero testar, mano Ayami, ayami, não vi Não, tá em batalha Não precisa ver Não, precisa sim Precisa sim Não, não Vai lá, então, pra mim Vamos ver o seu primeiro poder, mano Devfruitskills Kurouzu Será que é? Vamos ver Ai, ai, ai Não deu, 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 não deu Que louco Ai Vocês viram? Eu puxei vocês, viu Mano, você puxou e jogou a gente mó... Mano, não consigo pular, pulei. É porque ele joga aqui do rei, eu acho. É que todo mundo tem aqui do rei, relaxa. Como, como brinco? É, todo mundo aqui tem. Ó, black... Lagou? Ah, não. Não, não, vai. Black hole, que tal? Ó, vou mostrar um pouquinho longe, porque vai que fica tudo escuro a tua tela, né? Pera, aqui. Não, o cara caiu. Aqui, 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 ó. Caiu na grota. MOOOOOO! Nossa! Mano, que louco! Que louco! Você prende a gente, mano! Não! Acabou. Que já era, que valeu. Que já era. Tamo junto. Muito forte, tá? Que poder roubado. Tá. Eu acho que é só esses poderes, eu acho. É só? É só o trabalho. Ah, o seu é muito mais roubado, Wolfinho. O meu! Mano, o teu meteoro dá hit kill quase. Mano, o seu meteoro tira duas barras e dois corações, mano. Pronto, agora eu sou o roubado da história, né, mano? Mas será que eu desativa os poderes do Wolf quando usar o Coruscant por ele? Desativa. Desativa. Não! Então tá, galera. Galera. Bora pro primeiro PVP e vamos ver quem vai ganhar porque eu vou mostrar uma novidade pra vocês também. No próprio mod, galera, já tem essa cidade aqui. Que parece a cidade do Luffy, não parece não. É fuxa. Aqui, ó. Party Bars, mano. É literalmente onde tá o Luffy vai tomar o copinho de leite, come a gomo. Gostou? Sai fora. Não, marinheiro não. Sai fora. Que legal, mano. Na moral, esse mod tem muito potencial de ser o melhor mod de One Fista, mano. Ainda não é, mas tem muito potencial, tá, mano? Ele tá muito da hora, mano. Tá. O cara voltou a atualizar, né, mano? Que louco, mano. E é o mesmo criador, cara, do Jujutsu e do Demon Slayer, mano. Então o cara é brabo nos mods de anime, tá ligado, mano? É. Ou orca, né? Vai, batemoszinha, amiguinho. Bora, batemos. Deixa eu colocar um milhão de biscoito, vai. Vai. Três, dois, um e valendo. Depois que você chara, eu farei isso mesmo, tá? Venha, meus manos. Ó, lembra? A gente tem energia, tá? Venha, meus manos. Não. Não. Sai, Trevor. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Já era. Acabou pra mim. Já era, já era, já era. Acabou pra mim, já era, já era. Tirei pra da minha vida, mano. Aqui acabou, o cara acabou com os meus vinhos. Mano, tô tentando apontar pra voltar a minha vida, não dá? Mano, desabilitei todos os meus poderes por maior tempo. Sai, sai, sai. Sai fora, sai fora. Ó o biscoito, ó o biscoito. Ó o biscoitinho, ó o biscoitinho, hein? Ó o biscoito, ó o biscoitaço. Ó o biscoito, ó o biscoitaço. Ó o biscoito, hein? Cuidado. Ó o biscoitão. Mano, que medo, mano. Sai, mano. Ó o biscoito, ó o biscoito. Pegaram na curva aqui. Mano, quem destruiu de uma cidade? Fui eu? Eu e você. Eu e você. Mano. Sai, Dragon. Gostou? Ó o biscoito. Fica bom. Ó o biscoito. Aí, aí. Ah, não. Não, pode. Vai, meteoro, 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 meteoro. Vai, meteoro, meteoro, meteoro. Vai, meteoro. Não, não morre. Ai, quase morri. Quase morri, quase morri. Tô vivo, tô vivo. Vai, meteoro, faz alguma coisa. Tô vivo, tô bem. Tô bem. Vem na mão, o teu xará. Ó o biscoito, ó o biscoito. Vem na mão. Vem na mão. Ai, me jogou um biscoito na cara. Ó o biscoito, ó o biscoito. Nossa, Ofi, deixa a gente nerfado nesse meteoro, mano. Ah, tu não, né? Biscoitinho, biscoitinho. Vocês dão uma de vida? Fua ainda? Não, uma barra só, mano. Duas barra. Ah, não, não, não. Trever, trever. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Ai. Vai. Tirei vida. Morri, meteoro. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ó o biscoito. Tô vivo, tô vivo também. Ah, mano, eu achei que eu ia matar alguém que se meteora. Ó o biscoito, ó o biscoito, ó o biscoito. Sai, Trevor. Vem. Vem, vem, vem. Os caras morreram na mão. Vem, vem. Os caras morreram na mão. Vem, vem. Eu não vou nada. Vou não. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vai na mão. Acabou pra mim. Acabou pra mim, já era. Tomou muito dano? Tô com gosto de vida. Eu tô com quatro cora... Quatro cora... Quatro cora... Quatro cora... Quatro cora... Quatro cora... Eu tô... Sai da fora. Vem, teu. Vem, teu. Sai. Sai, pô. Mata aí na mão. Solado. 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 Na mão, né, ô meteoro. Mata aí na mão. Mano, eu tiro toda minha vida esse meteoro, velho. Vem no biscoito. Vem no biscoito. Mano, você não vai ficar atrás deles, né, mano? Mano, spala um mil... Shara, spala um milhão de biscoito. Tem cooldown esse negócio. Tem que esperar. Não, mas tu pode espanar muito os biscoitos, Shara. Não é zoeira, ó lá. Ó lá. Vem na mão, né? Não? Ó a minha mão aí, ó. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Mano, deixa eu vencer o biscoito, Shara. Por favor, deixa o biscoito mesmo. Ó lá. Ó lá. Ó o biscoito. Ó o biscoito. Ai, meu Deus, meu Deus. Queria falar que o Luffy não passou um trabalho contra esses biscoitos. Mano, com certeza. Você é louco. Ele sofreu. Você tá com quantos em vida, Shara? Oi, tô com uma barra. Houve cinco biscoito atrás do Luffy. Mano, vem na mão, Shara. Não é isso. Não é nada, ó o biscoito. Vem na mão. Sai. Ah, acabou. Acabou. Aaaaaaah. Eu venci, cara. Ó o biscoito, Elia. Ó o biscoito, Elia. Ó o biscoito, ó o biscoito, ó o biscoito, Elia. Sai, cara. Ai, biscoito. Eles tão tirando vida, pelo amor de Deus. Tira. Eu posso sair daqui com o Game Mode, por favor? Ai, 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 ai. Eu posso, eu posso... Isso não me atinge daqui. Eu posso sair daqui com o Game Mode. Não atinge. Ó os biscoitela. Será? Pode, vai. Matou tudo a biscoitela. Calma, eu vou só sair daqui com o Game Mode. Eu tentei mim, Shara. Eu tentei mim, Shara. Eu tava do... Eu também caí na água. Mano, o biscoito não é ruim não, tá? Tá valendo. Não é ruim não. Biscoito não é ruim não, mano. Eu tô com a pior fruta, né? Eu tô conseguindo. É por aqui. Eu consegui. Biscoitela, biscoitela, biscoitela. Sim, biscoitela. Tu tá com uma barra. Uma barra. Ó o biscoito. O Ufa só não tá... O Ufa só não tá pulando o meteoro pelinho o Podio, porque ele deve ter acabado a energia dele. Acabou mesmo, mano? Eu sabia. Sabia. Ai, morri. Ah, morra. Solado. Com a pior fruta, né? Mano, eu perdi, tipo... Olha isso, o biscoito era horrível Só tinha fruta boa lá dentro Eu peguei a pior Você falou que eu tinha tirado vida sua? Mas eu recuperei E com a pior fruta Galera, eu faço A pior fruta, tá Mano, quase destruiu aqui, galera Meu Deus Meu Deus, tá Então agora, já que eu ganhei Eu escolho aonde a gente vai tirar O próximo PVP Bora, uma batalha de mobs, galera Vamos, vamos Eu vou jogar como mob Macha de Tite, mano Mas eu queria um Seraphim Quem é o próximo? Só mais, só mais Só sorteio, vai S-Hawk Não, é o Seraphim do Mihawk Ele pegou o Seraphim do Mihawk E você, Xará? Eu vou pegar S-Zake É a da Hancock, eu acho O meu, né? Só eu não tenho o Seraphim Gostou? Que feio, hein, o fim Tá, galera Bora encontrar o lugar da segunda rodada E, bom, galera Lembra que eu falei pra vocês da Headline? Se liga Isso daqui é literalmente uma estrutura que tem dentro do mod Olha o tamanho de... Será que ele calcula o mapa do Minecraft inteiro, mano? Mano, eu não sei o que o dono do mod fez, tá ligado? É gigante Se eu sei que a gente tá em cima da Headline Olha o tamanho disso Olha isso, não para Não para, não para Não passa, não passa Tá até nevando, mano Mano Será que tem a reversa de volta? Não tem, eu fio Eu não achei Quando eu tava procurando, ó Olha isso Ah, o cara procurou O cara procurou Olha isso, é muito grande, mano Tá, vamos lá pra baixo, mano? Posso dar batalha? Mano, é um Grand Canyon isso aqui, mano É muito inteligente, cara Olha isso Nossa Mano, como ele fez isso? Eu não faço ideia, tá ligado? E aqui embaixo é água Aqui em volta é tudo mar? Mano, eu acho que a gente tem que entrar nos quatro mares do mundo de One Piece Ah, então vamos dar TP em outro lugar, né? Era só pra mostrar pra vocês, Mariel Vem cá, gente Quer fazer na neve? Vamos aqui, meu irmão Bora aqui Vamos lá, preparados pra colocar os piratas, mano? Preparation, preparation Preparado Quem sobreviver vai fazer o ponto, beleza? Ó, nos três, dois, um, hein Senão vai ficar com mais vida, vai Três, dois, um E vai! Vai! Meu Deus do céu Vai, Barba Negra Vai, Barba Negra Vai, Barba Negra Vai, Hancock Vai, Hancock Ah, o meu ficou lá embaixo, mano Vai, Barba Negra Vai, Barba Negra É verdade, o Trevor tá lá embaixo, ó Eu vou tirar aqui pra não ser paia Vai, Barba Negra Vai, Barba Negra Não, na água não Na água não Não Ah, mas o Seraphim também tá paia aqui na água, mano Não Vai, Barba Negra Vai, vai E aí, Hancock Vai, chama o X1 Chama o X1 Chama o X1zinho E aí, Hancock? Vai, vem, vem Chama o X1zinho Toma, toma Toma Nossa, ela tá levando dano de água E o Barba Negra tá nadando Que isso, Barba Negra? É, na água ele fica mó inútil, mano Vem, vem cá, vamo lá Vai, vai os dois agora Chama Toma Vai, Barba Negra Vai, Barba Negra Ó o pontinho Ó o pontinho Que o Barba Negra se afogou Ah, Barba Negra Ah, Barba Negra É, eu vim, acho que Ele caiu de boca na água, mano E virou 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 Ah, não, mas o do Trevor Tá no negócio de sem água Eu acho que ele também vai atacar Ah, mano, mas e aí? Gente, que isso? Mano, e aí? Que luta é essa, mano? Que lugar ótimo que a gente escolheu É, também, né? Cheio de água aqui, né, mano? Mano, ó, eu vou tirar os dois Com um da cabeça na vida, ó Posso tirar água? Posso tirar água? Pode, vai, tira essa água Vai, tira essa água Pronto É justo Meu Deus E o canto? Cadê o meu? Cadê o meu? Tão lutando Tão lutando O meu foi injustiçado, mano Vai, vai, barba negra Fala que você vai virar Fala que você vai virar Fala que você vai virar Que louco, olha, ele puxou Ele puxou Ele puxou, que louco Eu não tinha esse poder Tinha sim, ó, louco Essas asas aí são, tipo, lunário? São, enfim, lunário São, enfim, lunário É da raça do King, tá ligado, mano? Então todos os serafins São tudo lunário, então Então tem todos DNA do King, mano Vai, barba negra Vai, barba negra Vai, barba negra Chima no X1zinho Chima no X1zinho Vai, 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 vai Tá nerfado ali, mano, que isso? É, então, é O que acontece, né? Chima no X1zinho 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 Ah, derrotou Ah, barba negra Eu acho que ele usava O meu foi prejudicado Por causa da água, tá bom? O meu foi prejudicado Por causa da água Com o pior personagem, galera Tá dois a zero Fora o baile, mano Vocês não querem, né? O que que tá acontecendo Com vocês hoje, galera? Não quero mesmo Deixa eu ficar parado Não faço mais Alguém, eles queriam TP em mim Eu tenho TP no Wolf Que tem TP em tudo, mano Mas agora Vamos pra Skills, então Pode ser, mano? Vai, senhor, escolhe Vai, senhor, escolhe Telo vai pegando No Shanks Cai, mas é Cai dor Ai, mas é ruim Do Kaido Você tem uma clava, né? Ó, não tem dragon, galera Literalmente Não tem a dragon Tem apenas o estilo De luta do Kaido Que eu vou ganhar Essa clava aqui Tá ligado, mano? E aí eu tenho o quê? Eu tenho overhead Attack Deixa eu ver Posso, pera Segura Ai, é um tapão É um tapão embaixo É um tapão Agora tem Pinha aqui do Nossa Justo, parece justo E agora tem um ataque Chamado Kossang Ragnarok Ragnarok Acho que vai ter Rai Que louco Nossa É um ataque Do rei, mano Eles estão do lado É, tá ligado Ah, não Tem mais um Pera Tem mais um Calma Calma, carrega Carrega, carrega Toma Que isso? Tapão Segurou Ai, é um ataque Que ele joga no No Zoro Aquela hora Que louco Nossa Ele dá uma decisão Pra frente, mano E acabou Acabou, sim E a Dragon Cadê? Não tem Eu vi Eu vi O que é que você viu? 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 Deixa eu ver É, deixa eu ver Cadê? 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 Eu vou pegar aqui pra vocês Quer ver? Deixa eu ver Eu não vi não Oxê Ah, saiu Mentiu 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 Não, eu vou Vou ver depois Se eu acho Mentiu, para Quero agora E aí? Depois Vai, Chiquinho Sorteia lá Seu estilo de luta Vai, mano Pega o pai Minha, Hulk Foi pro Trevor, mano O Trevor pegou Oxê, parabéns Rob Luthi Mas é bom, Chiquinho Tem o estilo de luta Da CP9 Pega aqui, ó É Luthi É isso aqui, né? Nossa Nossa Pega o pai Nossa, vamos ver Vem cá, Chiquinho Como é que brinca? Ah, eu tenho soro Ah Ai, vamos ver Eu tenho tipo um guepo Guepo É literalmente guepo, eu acho Não pode usar guepo, tá bom Soro Ai, tá Doeu Nossa, e eu posso flodar? Ele volta mal rápido Nova regra? Não pode mais flodar? Pode Rankia Rankia-cu Sei lá o nome disso Olha, eu chutando Ah, eu chutei as perninhas lá Ai, mano Tira coração, tá? E agora Roku Gun Mano, já tirou muita vida Tira uma barra de vida, Xerá Mano, dá pra segurar isso Que tu me achara Só É verdade, eu não segurei Só Só isso Só O cara tirou uma barra, mano Que isso, mano Só isso Deixa eu ver se eu segurar Vem cá Deixa eu ver se eu segurar Segura, segura, segura Olha lá, olha lá Segurou Olha lá, virou Segura e... É, tira mais Tira mais, tira mais, tira mais Tira até de mim Que tava do lado, mano Tira uma barra e meia Tá achando Deixa eu segurar tudo, vai Não vou segurar Vou lá, mano Eu também não Ele deixa meio nerfado Meio quebrado Vai, Trevinho Agora é sua vez De pegar o estilo de luta Vamos ver Do Shanks Ele tem ar aqui do rei também Quer ver? Eu não tenho ar aqui do rei É bom o do Shanks? Nossa, olha o ataque Que o Trevinho aprendeu, galera Camusari É o ataque que o Shanks usou Literalmente no Kid E dizimou toda Toda a tripulação do Kid Opa Esse é o nome do ataque Camusari? É o ataque que Gold Roger ensinou pro Shanks Tá ligado, mano? Ó Eu já ganhei O Trevor tá de cabelo vermelho Virei pratinha, mano Estilo novo isso aí Você não ganhou roupa, o finho Não Não é Não é pena Ó Vamos começar pelo How o Shanks How o Shanks aqui já tem É o hack normal Projectar e Slash Vamos ver Segura, segura Segura, segura Tacou Nossa, que louco, mano Que louco, mano Tá E eu acho que o ataque Aquele que eu falei agora É tipo esse Que vai ser mais forte Trevinho Joguinho, mano Joguinho Assault Ataque Vamos ver Vamos ver, joga Me deu dano Me deu dano Deu um coração e meio Camusari Mano, esse joguinho Meu Deus Que legal, mano Mano O cara fez um pássaro exato É um pássaro É um pássaro vermelho Muito brabo, mano É que eu não vi animado Eu vi no mangá No mangá era um corte Tá ligado? Que louco, mano Mas joga um corte no final Tu viu? Que joga, mano Muito legal Tá, mano Gostei, gostei Nossa, que louco, mano Tem potencial aí Esse mod mesmo, hein Bora então Ver quem vai ganhar No estilo de luta Você é feio É um super ne de shanks Tá, Trevor? Na moral Ah, você Repara que você tá com o Kaido Não, não Não, feia Se esse perder aí Eu tô com o pior, mano Feia se perder aí É feio, mano Os dois Tem hack do rei Eu sou o que não tem, mano Eu tô sem um braço, mano Eu tô sem um braço Você tá lá longe, Kio? Ah, porque eu tenho O meu gear, né, mano Pega o pai, pega o pai Não pode usar, tá ligado, né Pode, lógico que pode Ele é tipo o negócio do Toji, mano É uma da hora Olha que legal os cortezinhos Só da espada normal, ó Olha só Ah, eu não tenho isso, mano Eu vou na mão Vai, preparado, galera Preparado Vai, três Dois Um E valendo É o cara carregando Já pôdei ali, mano Não, não é pra carrega, não É o cara, três, dois, um Não era pra carrega, não Toma Ah, era aí Gostou do ataque, já era Porra, então Toma Toma, toma um chutão Chutaço Carrega 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 Vem cá, Xará Não, foi nada Foi nada Toma Toma Pegou costinha, mano Tomou dano, Opi Não, tomou nada Caralho Mas, incrívelmente Eu acho que o do Xará É o mais forte, tá Literalmente, mano Ah, eu não acertei Nem acertei ninguém até agora Não, tem que acertar, né, amigo Não acertei Ninguém até agora Nossa 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 Trai dano agora, Opi Não Ô, Kuga Nossa Sai Sai, Xará Sai fora, sai fora Mano, meus poderes são cancelados, parece O meu também foi cancelado Ai, calma Calma, calma, calma Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Sai, sai Ai, dá mó dano isso, mano Ai, eu tô com menos uma barra e você Mano, eu tô full ainda Ah, mano Sério? Eu tiro que eu tô full ainda, mano Ah, tá com coisa mais Ô, o cara vai ganhar Mano, será que essa não é tua armadura aí, não? Que tá dando mal resistência, não? Mano, eu posso tirar Mas vocês não têm armadura eu não, tá ligado? Vamos ficar sem Vamos, pode ser Tirei a minha Mano Por algum motivo eu ainda tenho armadura sem armadura, tá, mano? Eu também tenho Eu também tenho Tá, vai, valendo Por algum motivo Sai, bora Vou tirar mais forte Agora deu dano? Deu dano? Deu dano? Você deu quanto de dano? Mano, deu uma barra agora Sério? Aham Vocês tão comendo carne? Eu tô Tá, 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 beleza Obviamente, né? Você já estaria morto já Nossa, levei um dano de queda agora Mortinho da Silva, toma o Kugan De presente ali Ai, ah Acabou Acabou Deu dano? Acabou pra mim Acabou pra mim Já era pra mim Mano, eu tenho a velha muito roubado, mano Mano, olha que lera Não consigo pular, mano Soro Ai, sem soro Nossa, errei Soro Soro Deu moça desse Mugiwara Soro Sai daqui, xera Soro Eu consegui rodar isso, mano Sorozinho Nossa, mano Um sorozinho Ah, é? Ah, o cara tem pássaro Passarinho Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Eu tô sem vida aqui, mano Acabou pra mim Vem cá, então Soro Soro Sério aqui Acabou pra mim Ai, acabou pra mim Sério aqui, galera É isso, valeu Sério aqui, acabou Sério aqui, acabou pra mim Valeu Kogun Matei os dois Acabou pra nós Acabou pra nós Gostou do Cipinite? Acabou pra nós, né, mano Caraca Robloot Solo, mano Que isso, cara Tá em dois shanks, mano Tá um feroz SP Zero, mano Mãe, tem uma táxi? Não é assim? Que que é isso? É música de rap Cês gostam? Tá, Chiquinho Você ganhou Agora que a gente já foi nos três Qual você quer ver, amigo? Qual você quer batalhar, mano? Eu quero Eu quero mob de novo Vai, eu gostei Achei da hora E a frutinha, né? E a frutinha ali, hein? Não, sem frutinha Da última vez que eu fui de frutinha Eu peguei a do biscoito Vamos ver? O que você pegou? Shanks! Uuuu Ah, não! Shanks são ruins, mano! Pega tu Eu vou jogar de Loop de Wano! E eu vou de Yamato Mano, os três Tem haki do Heitor, mano? Verdade, Yamato também tem Os três são muito fortes, mano Mano, mas eu acho que o Shanks é o maior Será? Será? Será que você tem de 5? Eu acho que tem, mano Mano, não sei Tem também aqui, gente Bora, já bora, vai E foi o Luffy que eu tô pensando Acho que tem, mano Agora não tem água Agora não tem nada pra atrapalhar Pode ir, pode Vamos colocar aqui mesmo, vai Podemos, vai Três, dois, um E vai, Luffy Vai, Luffy Tens certeza? Tens certeza? Tens certeza? Eles são parça, mano Tens certeza? Tens certeza que todos te atacam? Eles são parça Vamos de fruta, então Os caras vão discutindo Qualquer mais Ai, ai, ai Ai, meu Deus Um, dois, três Tô de boa, mano Vai lá, então O que é? Mera, mera Ah, os rosquinhos Eu vou, vai Eu vou de Ah, acabou o dois Nixo Vamos ver, vamos ver Acho que é Light Light? Ah, acabou, mano Nossa, nossa Por que a Light é umas bananinhas? Nossa, nunca havia Light nesse mod aqui, mano Eu também não Vamos comer e vamos ver os nossos poderes, mano Bora 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 Quem que é seu primeiro a mostrar aí, amiguinhos Eu Eu? Vai, Tremor Vamos ver Laser Oh, que louco Que bonito, mano Mano, o efeito é mó da hora Tá, legal Próximo, Tremio Yasanaki no Magatame Deu tomar um churro na luz verde da luz? Ah, não Aqui, ó Toma Nossa, que chuva Que da hora, tá? Nossa, muito louco Até a próxima, Tremio Acabou Quer mostrar? Mostra tu, velho É, o primeiro é Pá de Rô É a patinha, né? Cuidado, onde você manda? Nossa Tá Urso choque Meu Deus Não manda pra cá Não manda pra cá Manda pra lá Pra lá Meu Deus Nem ia destruir, mano Meu Deus Acabou Meu Deus Nem ia destruir Nem ia destruir, né? Nem ia destruir Nem ia destruir, né? Depois que ele destruiu o mapa inteiro, não confirma aí, não Ah, eu já era vôo Curtiu? Ah, tá vô, mano Não, olha Mas é mó estranho o vôo Olha a irmandade, tá? Gostou? Tem mais? Vai, cheguei Não, acabou o meu, acabou, mano Pode ir Tem o cagueiro Eu não sei o que o cagueiro faz Cagueiro Nossa, que louco Já vi esse fogo, hein? Já vi esse fogo E o Gogar também, hein? Vamo pro próximo Tem o Hika, hein? Ai, acabou, 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 acabou Acabou pra mim, cara Nem tá no PVP Tem o Tem o Entei lá Ai, cai, Entei Então, calma Tem Hotarubi e Hidaruma Ai, é os vagabumes, mano Aparentemente não segue esses aí, pelo menos Tá, pelo menos isso, né? E tem Hibashiran Acho que é o sol Meu Deus Nossa, olha lá Não Não Mano, isso é muito forte, né? Esse poder é muito forte Uh, gostei Não tem só Ah, ainda bem Pode agir você então, mano É que pera a minha vida aí que eu perdi vida? É Não Não sei fazer isso Não sei fazer? Então eu acho que eu sou o mais prejudicado aqui dessas skills aqui, mano. Por quê? É os piores, eu acho. Ô, louco. Cê solta mal uma chuva de... Eu sei, mas o meu ataque é linha e vocês dois tem ataque em área, mano. Ô, louco, a chuva não é linha, Trevor. Vai, amigos. Três, dois, vou vir valendo. Pagar luz. Cadê vocês? Os caras lá em cima, é? Tô aqui em cima. E a Sanaki, Magatama. Ai, 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 meu Deus. É o mais prejudicado aonde, Trevor. Mano do céu. Ó, a pata. A pata, a pata, a pata, a pata. Morri, morri. Acabou pra mim. Eu te dei dano, Xera? Não. Não, o cara deu um grito. Acabou pra mim, é isso, valeu. Pilar! Mano, acabou, acabou. Já era, perdi. Perdi, perdi. Não, 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 Trevor, Trevor, Trevor. Ai, meu Deus do céu. Deu dano isso aí? Não. Não. Dá nada. Deu dano. Só pra ver se dá dano. Tá dando nada, tá dando nada. Segura aqui. Tom, Tom, Pilar. Ai, acabou pra mim. Ah, não, não, não. Op não, op pra mim não. Vai no Trevor, morri. Morri. Ai, eu morri. Mano, a fruta do Trevor é muito roubada, mano. Mano, dá muito dano. Acabou pra mim. Dá muito dano, Alvinho? Não, 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 não. É outro que seria muito roubado se soubesse os seus poderes, né? Pô, é literalmente a luz. Não. Sai. Vai na mão. Vai, tira viva a pata, mano. Tirou metade uma barra, Alvinho. Você tá com quanto? Quase full. Tá. Quase. Tá de abatão. Tinha abatão, mano. Tinha abatão, mano. O cara roubado, mano. Mais prejudicado. Ah, foi mais prejudicado aqui. O mais prejudicado deve ser. Tinha percebido que quem reclama sempre se dá bem, tá ligado? É, mano. O Trevor reclamou, se deu bem. Ó, vai ser a última. Não tem mais aqui, galera. Não tem mais fruta. Eu acho que é batalha de mobs também. Ah, mas tem que ser, tipo assim, inimigo versus inimigo, né? Claro. Se bem que tem o Almirante Z, temos o Kaido e temos o Zoro. O Zoro e o Kaido, eu sei que ele sai na mão, tá ligado? Bora, 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 bora. Eu acho que o Z também vai sair na mão. Então tá, mano. Vai, Trevinho, mano. Sorteio o teu, vai, mano. Tem coisa legal aqui? Ah, só tem dois aqui, ó. É, mas seria Mihawk e Zoro, tá ligado? Então. Três, dois, um e vamo. Z. Z. Z, mano. Eu sou um chefão, hein? Que aí, eu imagino? Eu vou, vai. Kaido, 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 Kaido. Kaido! Não, mano, não. Vai. Tô louco. Olha lá, reclamando do Zoro, Gerard. Mano, o Zoro, você tem que solar, mano. O Zoro sola, tá ligado? Eu acho que ele sola muito ainda. Não, mano, vamos não perder essa água não, por favor, mano. É, não. Caraca, que louco. Olha aqui. O que, Trevinho? Olha aqui que spawnou. É o templo do Zoro, eu acho, não é? Manjão do Zoro. Olha! O templo de Demon Slayer. Zoi, 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 zoi. Mas é os blocos de Demon Slayer mesmo, olha lá. Zoi, zoi, zoi. Igualzinho, só falta a portinha e a caminha. Mas é literalmente lá onde o Zoro treinava, né? Será? É, acho que é. Acho que é sim, acho que é sim. Olha aqui, olha aqui o mestre do Zoro, aqui ó. Tem uma árvore. Cadê o mestre? Aqui ó, mestre do Zoro. Isso, o mestre do Zoro. Vamos lutar aqui, mano? Vamos, vai. Dois, dois e... Coloque! Que louco! Que louco! Que louco! É, eles vão lutar, eles vão lutar. Ah, aqui o Zoro. Que louco! Vai, usa Pluton. Parece que os meus humanos estão se juntando com a massa. Mas é louco, cai dando uma costa nos caras. Vai Zorão, vai Zorão, mostra que cê sola. Óbvio que cês tem que ir na água, né? Mostra que cê sola, Zoro. Mostra que cê sola. É óbvio que os caras tem que ir na água, né? Não, não, eu... Olha Zoro, olha o Zoro! Achura! 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 Boa, boa, boa. Meu Deus! Vai Zoro, vai Zoro! Vai Zoro! Sola! Cadê o Z? Olha o Z, olha o Z. Vai, usa Pluton. Usa Pluton. Morreu. Ganhei! Gostou? Mano, que caidor maluco! Ah, mano. Chiquinho, vamo passar uma coisa que ele pode se empatar? É, Mihawk versus Zoro. Vamo, 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 vamo. Pode ser, pode ser. Mano, que luta insana, tá? Acho que melhora? Vai, Chiquinho, sorteia ele quando cê vai jogar, mano. Mihawk. Vamo, vamo, vamo. Ah, eu queria de Zoro! Eu queria de Zoro, vamo, vamo. Ah, eu queria de Zoro! Tu tem as três espadas, Alfinho? Nossa, o tanto de habilidade. Bota na boca, bota na boca, bota na boca. Pera, pera, deixa eu pegar meu cabelo, pera. Pega o 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 cabelo. Pega o cabelo. Pega o cabelo. Pera, o Adwit Mundi. Tem que eu pôr na boca? Não. Não sei. Ah, não tem, mano. Não sei. Pena. Ah, vou pôr na boca, isso aqui. Ah, cadê o teu olho? Ah, tá ali. Tá, mano. Cadê o teu olho? Vamo lá, então, né? Então vamo embora. Já caiu, Malfinho. Eu não, eu estou apenas com a Waddle e Timonde, mano. Tem a Ema no Game Mode aí? Deixa eu ver aqui. Ema. Tem aqui, ó. Ah, não vale usar. Ema. Ah, mas é o mesmo dano. Ah, mesma coisa. Ah, mas... Ah, mas... Mas vou usar pra que fica legal, galera. Nem... Nem usa, nem usa. Preparado, Shininho! Preparado. Mano, eu não tenho hack do Rei, mano. Nem eu. Vai, três. Calma. Calma, calma. Três. Dois. Um. Valendo, Shininho! Meu Deus. Over. Que que você faz? Nossa! Deu dano? Acabou. Vocês pegaram as técnicas, né, Xera? Nossa. Ai, eu quero o Tatsumaki, sim. Eu estou com as técnicas. Tatsumakizinho, tá? Nidoru, calma. Por que você não tá Tatsumaki? Ai! Sai, errou. 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 Tentei com o Santoro e o Finn também. Tô, calma. Vem, Shininho. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Tirei vida, já Xera. Não vem na mão. Tirou dois coração. Tu tem algum ataque especial do Mihawk Xera? Aquele Overswing, eu acho que ele é especial, mas eu não tenho... Eu acho que o meu poder não tira vida do Xera. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira uma vidinha. Toma. Eu acho que eu não vou tirar nada, na moral. É difícil acertar, galera. Na moral. Toma, 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 toma. Ai. Acertei. Sai verde, né? Acertei. Toma. Acertou. Calma. Me dou. Os meus, os meus dá dano? Tá. E eu dou? Ah, dá. Eu tô com uma barra e uns coração. Pera. Tá, calma. Não aguenta. Eu tô com menos uma barra, Xekio. Nossa, o Xera vai pegar. Ai, calma. Tá bem empatado, calma. Calma, 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 calma. Ai, sai, 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 sai. Minoru! Errei. Overswing. Não funciona. Vou perder. Toma, toma. Ó, ó a aguinha. É, não tenho frutos? É isso ou não? É isso ou não? É isso ou não? Calma, volta o poderzinho. Vem cá. Toma, 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 toma. De novo, de novo, de novo, de novo. Tu não morre não, Xerio. Morro nada. Toma. Tu não morre. Tu não morre. Tô com uma barra e uns coração. Meu Deus. Meu Deus. Tetsumaki. Toma. Tetsumaki. Tu não morre não? Tu não morre não, mano. Pera um quanto? Eu tô com uma barra e um pouquinho também. Meu Deus. Ah, agora eu tô com menos de uma barra. Mano. Vamos, Zorão. Vamos, Zorão. Vamos, Zorão. Vamos, Zorão. Toma. Não dá pra segurar esse ataque, Xerio? Oi, dá, mas se eu segurar ele vai me pegar na curva. Ah, nossa, deu bom ovo. Não, senhor. Vem, Xerai. Vem, Xerai. Toma. Vem de longe, vem de longe. Não, vem de pertinho. Vem de pertinho. Vem de pertinho. Não, senhor. Vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder. Toma, 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 toma. Vou perder. Nossa. Eu vou perder. Eu vou perder. Não, bota aqui. Mano, é quem dá o ataque primeiro agora. Meu Deus. Bota aqui. Cheira não morre. Cheira não morre, tremo. Cheira não morre. Mano, o Turão tomou.. Não era que tá coisa de vida. Eu tô com cego, coração, sem você. Eu tô com uma barra e pouquinho. Iiiiii, Cheira. Toma, 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 toma. O Xerai vai pegar, Xerai vai ganhar. Xerai vai ganhar, Xerai vai ganhar. É só um ataque, Xerai. É só um ataque, Xerai. Calma. Calma. Ahm. Vou legal, acertei. Tão, toma. Eu errei mano, não! Que droga. Meu Deus. Cheira não morre. Toma, 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 toma. Ai, o Tatsumaki tira a maior vida Sai, sai Toma Vai meu mano Mihawk, é igual a do Mihawk, tá Ó, ele tá torcendo pra mim? Sem saudosismo Toma, mano, tacou de vida Toma o coração E você? Eu tô com menos de uma barra, mano, eu tô com menos da metade da barra Toma, toma, toma Ai, tô com o coração Tô com o coração Eu tô com meio coração E com isso podemos ver Que o Zoro não sola Gostou? Ah, mano Viu, o Zoro também perdeu o Mihawk NPC, o FF O FF